Empresários do Planalto Norte, mais uma vez, se unem em busca de melhorias para a região. Será lançada amanhã a cartilha Voz Única, o que Santa Catarina precisa. O Zinho Martins já está aqui no estúdio para trazer mais informações. Boa tarde, Zinho. Boa tarde. O que traz este documento? Conta para nós aí. Documento importante, hein? Legal. Olha, o documento detalha as principais necessidades, digamos, as demandas da região e que merecem atenção dos próximos governantes. Sejam governantes do Poder Executivo, seja do Legislativo, nossos deputados, enfim, para todo mundo que vai tomar posse aí, né, para o próximo mandato. Para dar mais detalhes, está aqui ao vivo com a gente o presidente da Associação Empresarial de São Bento do Sul, empresário Jonathan Roger Lindsmeier. Jonathan, obrigado pela presença. Então, explica para a gente que documento é, o que que contém essa cartilha aí, como é que se chegou a essa confecção da cartilha. Então, a cartilha, na verdade, ela contém 46 demandas de toda a região do Planalto Norte, né? São oito municípios, oito associações empresariais, desde Campo Alegre até Porto União. Passou de Campo Alegre, vai lá todo o Planalto Norte. Todo o Planalto Norte, né? Das 46 demandas, a gente tem cinco prioridades, né? Das quais as prioridades, como eu comentei antes, não seriam nem prioridades de pedir. Não são investimentos, são uma obrigação do próprio governo. Uma delas é a BR-280 de São Bento do Sul, a Porto União. Essa é fácil, eu já acertaria, que é mais do que óbvio, mas tem que estar lá, né? Tem que lembrar, né? Tem que estar lá, né? Hoje existem os projetos de duplicação aqui na BR-280 para baixo de Jaraguá-Crupá, mas de São Bento do Sul a Porto União, ela está praticamente abandonada. Hoje tem os trechos ali, um caos de trânsito onde corta as cidades. Claro. Tem a demanda das rodovias estaduais, também da 418 de São Bento do Sul, até Irineópolis e Itaiópolis, Porto União, né? Onde existem várias demandas das cidades, daí um pouquinho mais particulares. Mas a questão de estradas sempre tem que estar lá constantemente. Com certeza. Tirando essas duas reivindicações de estradas, o que a gente tem mais, senhor? Nós temos um pedido das associações empresariais, que é a segunda demanda mais importante, que é a gestão pública, é a seriedade da administração do dinheiro público. Isso é o que os empresários hoje pedem para os governantes, que tomem com responsabilidade e que administrem o dinheiro público com responsabilidade. Porque nós pagamos impostos, nós geramos empregos. O governo não produz nada, ele tem que administrar o dinheiro dos impostos. Esse é um daqueles pontos que não precisaria ter, né? Com certeza, não precisaria ter. Tinha que ser obrigação, mas é bom constar. Um ponto importante também para a região de São Método Sul é o término do projeto da penitenciária industrial, que já está parada desde 2008, a conversa, né? Já existe a doação, para quem não sabe, a doação de um terreno foi de um empresário, para o governo do estado doou o terreno. E a última demanda, não menos importante, é a questão da saúde. Que o governo tome com mais eficácia a questão da administração dos hospitais estaduais hoje e também dos demais hospitais. E essa cartilha, então, a partir de agora, vai ser lançada oficialmente amanhã e vai ser entregue aos candidatos da nossa região. Aos candidatos da nossa região, né? Com uns números importantes, né? A nossa região hoje, só o PIB regional do Planalto Norte passa de 10 bilhões de reais. São mais de 88 mil empregos diretos da região do Planalto Norte catarinense. Olha a importância da região, né? Com certeza. Sem contar a necessidade, que por si só, já merece a atenção dos nossos candidatos aí. E aí, é lógico que os eleitos vão estar com essa... Tem que estar com essa cartilha embaixo do braço depois, né? E ela é uma cartilha muito importante porque ela é da FACISC. Ela faz parte da cartilha da FACISC, que é a maior federação das associações empresariais do Brasil. Beleza, acho que a iniciativa ótima. Sua empresa não está meio em cima da hora, não podia ter feito antes já até isso? As conversas já foram feitas antes, né? Semana retrasada já começou a distribuição da cartilha em Florianópolis e nas outras regionais, né? Essa semana, por questões até do aniversário de São Beto do Sul, foi feito no próximo domingo, né? No próximo domingo agora. Tá certo. Jonas, parabéns pela iniciativa aos empresários do Planalto Norte.